Ô Vando, bom falar contigo. E como é que tá a vida aí em Marabá? Como é que tá o início da carreira de técnico? Rapaz, muito bom falar com vocês, principalmente você, que a gente viveu, né? E eu fico feliz de reencontrar e falar com você. Tudo tranquilo, tá bom, cara. Vida em Marabá é, como sempre, uma vida boa, ou agora corrida, né? Foi essa nova etapa na minha vida e espero conseguir fazer grandes feitos como eu fiz como jogador, né? Você começou a carreira de técnico esse ano, no ano passado? Foi em qual time e como é que foi? Conta pra gente. Ano passado, eu comecei a fazer uns cursos, né? Fiz na faculdade de futebol, né? Fiz dois cursos online, mais ou menos. Procurei estar junto com os pessoal, ligar para os treinadores que eu trabalhei, essas coisas. Pedir sugestões, conversar. E acabei gostando e falei, rapaz, vou levar isso pra frente. E ano passado mesmo, o pessoal aqui de Marabá montou um outro clube profissional, que era o Maki. Me convidaram pra mim estar participando, eu aceitei e fui. Até pra poder colocar em prática e tentar ver se era uma vocação mesmo. Consegui me alinhar, consegui buscar aquilo que eu queria, né? Que era uma afirmação, que era isso mesmo que eu queria seguir. E graças a Deus tá dando certo. E logo antes do final do ano, teve a segundinha. E o pessoal daqui, da cidade próxima, de Tupiranga, colocou o time. Profissionalizou e colocou o time na segundinha. E fez o convite. Acabei aceitando e indo. A gente conseguiu montar uma equipe regional mesmo daqui, de uns meninos que eu conhecia. O pessoal contratou dois jogadores, que é o Charly e o Kaique, que é acostumado com o Campeonato Paraense aqui. A gente conseguiu ser campeão invicto da segundinha. E esse ano a gente disputou a primeira. Acho que é muito bom, gratificante. É difícil, é um negócio que requer um trabalho. Você tem que estar ligado. Porque antes, você dentro de campo resolvia, né? Você estava lá dentro de campo e falou, o negócio tá preto, o negócio tá ruim, vamos lá e resolve. Eu ia lá e tentava resolver. De fora, não. Você fica tentando jogar junto, chutando o vento, procurando. Mas quem resolve é quem tem lá dentro mesmo. Mas a gente tá com afinco, tá com pensamento positivo. E, se Deus quiser, vamos levar isso mais à frente. Com quais técnicos que você conversou para te dar uma orientação nesse início de carreira? Ah, eu já conversei muito com o Hélio, com o Helião, com o Sérgio Soares. Conversei bastante com ele. Um cara que me deu muitas sugestões. Conversei com vários treinadores daqui, da região, até pelo fato que eu ia iniciar dentro da região, né? Então, a gente sabe que o futebol paraense, você precisa saber que aqui, às vezes, você pega campo ruim, tempo ruim. Aqui chove muito essa época. Então, eu procurei mais, dentro disso aí, conversar com essas pessoas mais próximas, próprio Edson Gaúcho, para a gente poder estar seguindo, não, tipo, seguir a linha, mas estar reunindo essas ideias, aquilo que todos pensam, para a gente colocar numa só situação e botar em prática, né? Acho que adaptar isso aí e fazer do jeito que a gente sempre pensou e faz. Ô, Vando, e aí, de Marabá, como é que você tem visto as coisas do Vila Nova aqui em Goiânia? Vila que passou por problemas no ano passado e esse ano começou com problemas também. Pois é, né? Como fala, a gente sempre conversa, Tigrão sempre na superação, né? Não tem jeito, né? Quem vive o Vila, quem vive o Tigrão, sabe que o dia a dia, as coisas, temporada, ano, tudo é sobre superação. Mas o gostoso de tudo, até fugindo um pouco da tua pergunta, quem jogou, quem trabalhou e quem sabe a vida, o cotidiano do Vila Nova, sabe da dificuldade que é, mas o tanto que é gratificante vestir ou trabalhar dentro do Vila Nova, porque você vive num estado de emoção que faz você se apaixonar, faz você mesmo fazer aquilo por amor. Então, acho que essas dificuldades do Vila, com certeza, atrapalham muito tanto o rendimento dentro de campo como nas situações fora, né? Muitas vezes, tem um cara que me falava isso e eu digo que isso realmente é a prática que ele fazia. Chama-se João Carneiro. Todo ano, a gente que estava lá, eu subia, ele sempre me deu abertura. Na verdade, todo mundo aí no Vila sempre me deu abertura de quando for início de coisa, eu subia, a gente conversava tudo. E ele sempre, todo ano, falava isso. Em 2001, a gente, fomos campeões, eu escutei ele falando isso. 2004, 2005, 2007, quando a gente subiu da Série C para B, eu ouvi ele falando muito isso. Quando ele monta, eu pensava, quando ele pega um clube que ele monta dentro do clube em si, eles trabalham como você é um piloto de avião, né? Você está lá, o piloto, o copiloto. O avião tem todo aquele instrumento, tem o reloginho, né? Os indicadores. Se tudo estiver normal, o avião está indo, né? Não tem problema nenhum. Tudo estiver combustível, os ponteirinhos estiverem tudo certinho, as coisas estão andando. Se um dele estiver dando errado, então a tendência é o quê? O avião cair, alguma coisa está errada, tem que ser cortada, o avião cair. Ele usava muito esse termo e eu acho que isso é verdade. Dentro do Vila Nova, sempre quando as coisas estão boas, que os ponteirinhos estão certinhos, está tudo indo bacana. Daqui a pouco começa um ponteiro ir para o lado errado, começa a dar problema, ninguém dá ênfase naquilo ali, não tenta corrigir. Daqui a pouco estão todos doidos, né? Estão todos dando problema. Aí o negócio cai. Assim, o que eu acho? Planejamento sempre tem, a gente sabe que tem isso. Isso em qualquer segmento que você for fazer, não só na equipe de futebol, qualquer outra coisa você tem que ter planejamento. O Vila sempre fez planejamento. Montar a equipe boa. Às vezes você monta a equipe, você contrata jogadores e espera que aqueles jogadores correspondam. Às vezes não corresponde, né? Mas está lá. Então é difícil. Acho que é que nem eu falo. Aquele jogador, aquela pessoa que quer viver a vida do Vila, ele tem que estar preparado para superar tudo. Ele tem que estar preparado para poder passar além da expectativa, porque o Vila é pesado. Essa camisa, esse nome Vila Nova é pesado. E tem que ter garra para segurar isso aí. Então eu espero que, mediante de tudo, o Vila consiga, sim, sair dessa situação. Nos últimos anos, tendo problema como rebaixamento, essas coisas, espero que ele um dia entre na linha certa, consiga sair da Série D e já imediatamente aproveita aquele impulso da Série C, B e A, né? Uma coisa que a gente ia fazer em 2007, 2008, pá. A gente conseguiu o acesso em 2007. Logo imediatamente, 2008, com a base que a gente tinha praticamente em 2007, a gente emplacou o possível acesso em 2008 à Série A, onde faltavam nove jogos, né? E a gente configurando ali em terceiro e segundo lugar, perdendo só para o Corinthians, acho que por seis pontos de diferença na época. E, infelizmente, nesses nove jogos, a gente não conseguiu manter o nível, né? Eu falo, eu até brinco com o pessoal. Fiquei nove jogos, esses últimos nove jogos que o Vila precisava, fiquei sem jogar, com a lesão. Isso é o maior pesadelo que eu tenho hoje na vida. Aliás, eu me lembro do Givanildo louco da vida, toda rodada que o Vila não vencia, ele lamentava a sua ausência. Eu da metade, Magno. Eu falo pro pessoal, assim, ó, às vezes o pessoal, ah, ele tá falando isso agora, tudo, Pasquini. Mas, assim, eu falo pelo meu momento que eu vivi em 2008, pelo meu momento que eu tava no Vila, pela confiança que eu tinha. Cara, se eu... Eu falo pro pessoal aqui, eu queria ter jogado só quatro jogos desses nove dentro do Serra, quatro jogos dentro do Serra desses nove. Só queria isso, mais nada. Eu podia ficar mais um tempo parado, mais uns seis meses parado, por causa disso. E eu te garantia que o negócio ia ser diferente. Mas é águas passadas, né? A gente fala agora, o pessoal pode até falar, ah, tá falando por quê agora? Não, né? É assim. Mas é uma decepção grande esse de 2008. Até porque eu tinha um sonho, Pasquini, jogar a Série A pelo Vila. Sabia? Eu sempre falava isso e vivia isso. A minha vontade de vida como profissional era ter jogado na Série A com o Vila. A gente ficava conversando, pessoal. Os meninos, Pedro Júnior, o Alexandre Catral, esse pessoal que era da base ali, que vivia tudo, o próprio Heleno. A gente, rapaz, a gente concentrava praticamente junto ali, né? Aí reunia aquele pessoal, a gente ficava conversando. Paz, pensou? Em 2008, a gente falando, ano que vem a gente jogando Vila e Flamengo no Serra. Eita, eu não ficava imaginando, sonhando aquele treino. Mas é assim, né? A vida, algo aconteceu para isso não ocorrer, né? Ô, Vando, e você tem vontade agora como técnico de voltar aqui para o futebol goiano? Vamos trabalhar, né, Pazinho? Vou colocar isso mais em prática ainda. Vou estudar bastante, cara. Vou procurar conhecimento. Eu acho que a vida de treinador, isso você tem que ter muito conhecimento. Quanto mais, melhor. Quanto mais você buscar o conhecimento, buscar estar se aperfeiçoando naquilo que você vai fazer, é melhor. É diferente jogar. Jogar, você sabia jogar, ia lá e fazia o que tinha que fazer lá dentro do campo. Então, aqui não, você tem que ser gerente, você tem que saber levar as coisas. Então, é uma coisa que você tem que gerir direito, tem que estudar bastante, estar bem ligado na evolução do futebol, nas coisas que acontecem para frente. Então, eu vou buscar muito isso aí, lógico. E, quem sabe, não realizei como jogador, mas posso realizar de outra forma, né? Então, vamos trabalhar para, quem sabe, lá na frente a gente conseguir realizar o nosso sonho. Nessa época de pandemia, que a gente está com mais tempo, a gente sempre pergunta para algum jogador sobre um jogo inesquecível. O Pedro Júnior falou com a gente, lembrou do jogo do Corinthians, que ele faz o gol da vitória. Esses dias o Rogério Correia e o Fernando Pras relembraram a final de 2001, que você estava também. O Pras relembrou tudo. Qual o seu jogo inesquecível com a camisa do Vila Nova, Van? Assim, para mim, detalhar um jogo inesquecível, rapaz, é meio... Porque tem na briga. Justamente, tem esse jogo do Corinthians, tem um jogo de 2001 contra o Goiás, mas os dois jogos da final, né? Foram jogos inesquecíveis. O do Guarani, na Série C, e a gente fez, o Pedro fez o gol no final do jogo. Aquele jogo ali foi adrenalina até o último segundo, né? Quando o juiz apitou. Mas, assim, o que eu boto pela situação, pelo momento, e por tudo que gerou naquele momento lá, foi 2005, o primeiro jogo contra o Goiás, na Serrinha. Que a gente, na época, a gente foi para a pré-temporada, era o Edson Gaúcho treinador, a gente foi para a pré-temporada em Caldas Nova, e a gente tinha 16 atletas. Até porque o pessoal estava disputando a Taça São Paulo, né? Era o Pedro Júnior, o Paulo Ramos, o Luiz Ricardo, o Luciano, o pessoal que ia acabar lá, ia voltar para se entregar no grupo. E a gente, e a história, eu não sei se você sabe dessa história. Eu até contei, eu contei pessoal dessa história. A gente, o primeiro dia que a gente chegou em Caldas, a gente chegou, era meio-dia. Aí o Edson Gaúcho conversou tal, tal, e falou, vou mandar o Iron botar a programação lá. Aí colocou no final da tarde a programação, a gente foi olhar. Ah, treino três períodos. Cinco da manhã, nove da manhã e quatro da tarde. Eita, pré-temporada boa. Então vamos lá. Aí esse primeiro dia de treino, a gente acordamos cinco horas da manhã, e o hotel que a gente ficava, que era a pousada do IP, né? Subia a rua, já era o estádio, era a próxima. Aí a gente subimos todos. Chegou lá, esqueceram de avisar o juiz, o vigia, que a gente ia treinar cinco horas da manhã. Chegamos lá, o portão estava fechado, né? Aí o portão fechado, não sei o quê, tá, e conversa vai, conversa vem, não sei o quê, o Edson Gaúcho virou. Rapaz, vamos lembrar desse momento, disso aqui, quando a gente for campeão lá na frente. Ele, pã, pula o muro do estádio. Isso cinco da manhã. E a gente pulou atrás, e começamos a treinar. Só sei que acabou o treino, o vigia chegou para abrir, olhou assim, ué, vocês pularam o muro, pulamos e tal, ficou isso tudo. E nisso, a gente ia jogar contra o Goiás, onde tinha Rodrigo Tabata, Paulo Baia, Jadilson, um Goiás que vinha de 2004 bem, e a gente ia estrear dentro da serrinha contra eles. E eu lembro, era eu, o Tim, o Heleno, o Igor Júlio, o atacante, o Alexandre Catral, quem mais? Então, o Michel Goleiro, que estava, e o nosso time meio desacreditado, até porque ia estrear contra o Goiás na serrinha, onde a gente foi lá e ganhou de 1 a 0. O jogo podia ter ganho demais, erramos muito gol, erramos pênalti no início do jogo. Então, esse jogo me marcou muito. Esse jogo foi muito importante, não só para o Vila, como para mim, porque deu um pontapé para um título, que de lá, daquele primeiro jogo, a gente engatou e foi buscar até o final. E lá fomos campeões em 2005. Então, esse jogo, ele me marcou muito, eu lembro muito desse jogo, como dos outros anos que eu te falei também. Mas esse 2005, do primeiro jogo do Campeonato Goiânia, lá dentro da serrinha, isso foi importante, isso para a minha carreira, para todos nós. Ô, Vando, brigadão, cara, você ter falado com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, cara. Qual é a resenha do Tim aí? O Tim, o Tim sempre foi um pai para a gente, né? Vamos lá. Em 2002, a gente foi jogar semifinal, não, era a fase classificatória, a gente tinha que ganhar do Primavera do Leste para poder ir para a semifinal contra contra o Goiás até, né? Semifinal contra o Goiás. Aí a gente ia ganhar esse jogo. Estava entre a gente e, eu acho, o Brasiliense. A gente tinha que ganhar. Se ele ganhasse, a gente já estava na semifinal contra o Goiás. Aí fomos para a Primavera do Leste. E nesse início, estava na época do Big Brother, né? Aí, estava eu, o Tim e o Anderson Marabá concentrado. Aí eu tinha comprado uma filmadora, sabe como é que é menino, né? Não pode ver nada que... Eu tinha comprado uma filmadora e filmava a viagem, filmava o dia a dia, essas coisas, da gente lá. Aí, quando deu, a gente voltou do lanche, eu voltei e tal, o Anderson Marabá tinha feito uma cabaninha. Tipo, do pessoal lá do Big Brother, uma cabaninha. Falei, vamos lá, igual do Big Brother, qualquer coisa a gente entra dentro e fica, e a gente ficou filmando e o Anderson Marabá era lá brincando e o Tim querendo, deitado, querendo dormir, né? Rapaz, nós brincando, quando deu uma hora da manhã, esse time levantou bravo, bravo, pegou um pedaço de coisa que tinha dentro, o travesseiro começou a quebrar, jogar tudo para cima. Vocês vão brincar de Big Brother, não sei aonde, tá aí, papai, seu misericórdio. E o negócio filmando, moço, nós ficamos quietinhos, tá, pô, no outro dia o Tim bravo com a gente, né? Ó, vocês ganham esse jogo, se vocês não ganhar, vocês estão ferrados, não é mesmo? Aí ficou aquela coisa, ganhamos de 2 a 0, inclusive o último gol foi do Tim, numa arrancada que eu fiz pela esquerda, toquei para ele no meio e fez o gol da vitória, né? Aí acabou a gente, ô Tim, viu que deu certo, se não fosse o Big Brother, que porra de Big Brother o que, moço bravo? Eu nunca tinha visto o Tim tão bravo na vida igual esse dia, esse dia eu falei, meu pai do céu, nunca tinha te visto tão bravo, mas é assim, tinha um cara que espelhou muito, muito, muito jovem no Vila, o Tim espelhou, ele é fora de sério, não tem nem como falar desse cara, não tem nem palavras, tá? E ele está bem lá com a gente, comentarista. O Vando, um abração para você. Um abraço, obrigado. Ficou aí, eu espero convir, quando eu estiver em Goiânia, espero estar aí junto com você.